Fala pessoal, tudo bem? Não sabe como estudar raciocínio sequencial para o concurso do Betran? Está tendo dificuldades aí com a banca FCC? Vamos dar um basta hoje nisso, pessoal. Com certeza, através dessa dica da correção do nosso QIS, vamos acabar com os meandros que cercam esse assunto. Com certeza você vai, a partir de hoje, não mais titubear quando se deparar com esse assunto. E com certeza será um tema certeiro na sua prova, você que está se preparando aí para o Betran São Paulo. Show de bola? Beleza? Então, pessoal, pessoal, vamos de forma, preste atenção, de forma definitiva, acabar com esse medo, com esse receio que você tem de sequências. Esse QIS foi publicado ontem e hoje estamos aqui com muito carinho fazendo a correção. E já anota aí, caneta e papel na mão, já anota aí. Você é nosso, você é o nosso convidado de hoje. Às 19 horas, faremos um mega aulão de... Caramba, travou aqui. Faremos um mega aulão para o concurso do Betran São Paulo, é um aulão de lançamento do nosso curso. Você pediu, nós atendemos. Então, hoje, às 19 horas, temos o encontro marcado. É isso aí. Lançamento do nosso curso do Betran São Paulo. Teremos por cargo de nível médio, teremos o curso por cargo de nível médio e teremos o curso por cargo de nível superior. Vai estar separadinho lá e, com certeza, você vai ficar de cara para o gol e vai arrebentar na sua prova. Então, às 19 horas, teremos mais um encontro, um mega aulão com dicas matadoras que vão, com certeza, transformar, vão mudar a história, vai mudar a história da sua vida. Beleza? Sou o professor Marcão. Uma boa tarde a todos e vamos à correção do Kish. Sem mais delongas, simbora. Vamos lá, pessoal. Está aqui as minhas redes sociais. Vai lá no meu Instagram. Estou precisando de seguidores. E bola rolando. Está aí a nossa questãozinha do nosso Kish. Então, pessoal, quer ficar... Ah, Marcão, que parada é essa de Kish? Eu estou perdidão aqui no baile. Pô, eu estou... Não sei nem que parada é essa. Eu estou aqui. Caí de paraquedas, mas eu estou gostando. Pô, você troca uma ideia maneira com a gente. Então, pessoal, vamos lá. Todas as segundas e quartas, publicamos o Kish nas nossas redes sociais. Então, você que não está ligado, siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a programação semanal do MPP. Nas redes sociais, nós publicamos. E no dia seguinte, a correção é ao vivo, tete a tete, aqui no nosso canal. Infelizmente, essa correção não deu para fazer ao vivo. Está sendo aqui na estreia. Mas é a mesma coisa, né? A estreia, o ao vivo, enfim. Beleza? Show de bola? Simbora e vamos à correção da nossa questãozinha. Olha aí, pessoal. Vamos lá. O que diz a questão? Cuidado para o inimigo não agir aqui, hein? Gotinhas do saber tete a teteca. Tem que estar em dia com a matemática básica, senão você pode escorregar. Vamos lá? Olha aí. A sequência dos números. Aí segue uma lógica, ó. Vai olhando. O primeiro passo, pessoal, é sempre o mais simples, tá? Sequência numérica, se você estiver viajando muito, cara, multiplicou por mil, dividiu por cinquenta e só... Cara, para tudo. Geralmente, a lei de formação é simples. Então, é uma tentativa. Então, a primeira tentativa, vai olhando o que está acontecendo ali de um número para o outro. Olha aqui, ó. Um, treze. Olha a lógica. Depois, um, dois, treze. Ó, é bem tranquilo. Um, dois, três, três, treze. Agora, o que que vai acontecer? Um, dois, três, quatro, treze. E assim sucessivamente. Criada com um padrão e possui vinte termos. Ó, já descobrimos qual é o padrão. A soma dois termos, né? Ele quer o vigésimo, o décimo, quinto termo e o décimo terceiro, né? O vinte, o quinze e o treze. Aí eu vou contar aqui, ó, quantos termos eu já tenho, pra não perder viagem, né? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, treze. Então, esse cara aqui seria o quatorze. Sim ou não? Né? Aí eu vou começar, né? Vou contar a partir desse cara aqui, ó. Que é o quatorze. Vou colocar aqui, ó, treze. Ele é o décimo quarto. Aí eu sigo a lógica, né? Isso? Treze. Aí vai começar agora. Um, dois, três, quatro, cinco, ó, treze. Aí começa. Aí segue o padrão, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, treze. Aí começa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, treze. Só que aí o cara tem que parar, né? Vamos lá. Pô, Marcão, acho tão bonito isso, eu vou ficar fazendo, né? Vou continuar aqui até o cem. Pô, cara, vai lá. Nas provas tem tempo, né? Vamos lá. Preste atenção. Por quê? Ele quer o treze, o quinze e o vinte. Eu já tenho treze, né? Isso? Aí eu vou contar ali, ó. Treze, quatorze, né? Aí eu joguei pra cá, ó. Esse cara aqui é o quatorze, tá? Esse cara aqui é o quatorze. Eu só repeti ele aqui, ó. Vamos lá. Quatorze, quinze, ó, quinze. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Já encontrei todos os caras. Vou até colocar aqui, ó, né? Quatorze é o mesmo cara, ó. Pra não contar duas vezes, vou até colocar aqui, ó. Ele é o quatorze, tá? Pra você não contar duas vezes. Se você colocar ele como quinze, vai dar erro. Beleza? Show de bola? Então, somando aqui os caras, pessoal, treze, quinze e vinte. Vamos lá. Vai ser quatro, mais um, mais treze. Somando esses caras, quatro, mais um, cinco. Cinco, mais treze, dezoito. Aí, vamos lá. Quem é o dezoito? É o múltiplo de cinco? Não. É o múltiplo de nove? Sim. Cabarito, letra bravo, né? Por quê? Múltiplo é tabuada, né? Nove vezes um, nove. Nove vezes dois, dezoito. Só que tem aluno que se enrola com a letra C e a letra E. Pessoal, divisor é quem divide, né? Dezoito não divide dois, é o contrário, né? É o contrário. Divisor de dois? Não. É o contrário. O dois é divisor de dezoito. É o contrário, né? Múltiplo de oito? Também não, né? Letra E. É divisor de seis? Não. Divisor é quem divide, né? É o contrário, né? Seis é divisor de dezoito. Aqui ele tá falando que o dezoito é divisor de seis. Tá errado. É o contrário. O seis que é divisor de dezoito. Tudo bem? Beleza? Então, pessoal, o nosso gabarito é a letra bravo, letra B de bola. Show! Fechamos aqui mais um quiz, né? Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Hoje você é nosso convidado. Às dezenove horas faremos um mega aulão de lançamento do nosso curso do Detran São Paulo, né? A pré-venda tá rolando aí, mas à noite vamos lançar o curso. Com certeza, esse curso vai mudar a história da sua vida, né? A transformação, pessoal, ela é possível. E com o método MPP, com certeza, vamos virar o jogo. Show de bola? Pessoal, é isso aí. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E matemática é o quê? Pra passar. Valeu, pessoal.